A avaliação que esse parlamento tem que fazer é uma avaliação de natureza racional. E do ponto de vista racional, a primeira pergunta, existe crime de responsabilidade a partir das pedaladas fiscais que foram recepcionadas na denúncia? Não. Porque se tivesse, o vice-presidente da república estaria claramente também sendo denunciado, recepcionada a denúncia e aprovado um processo de impeachment do vice-presidente da república e 16 governadores de estado no Brasil.